E agora, me desautora, nem se apavora a me fazer pirraça não Formei meu fio e desafio o poderio do maior ao recidão Formei meu fio e desafio o poderio do maior ao recidão Formei meu fio e desafio o poderio do maior ao recidão Formei meu chuca pra pôr maluca essa catuca a gente lá do seu cutrinho Votou formado, advogado, cá pra meu lado o chuca torce ali pra mim Formei meu chuca pra pôr maluca essa catuca a gente lá do seu cutrinho Como o seu Juca, pra qual maluca, essa capuca gentila do seu cutrim. Corrindo a mão do festejo, morrendo o seu major. Seu Doutor Juca, pujei isso, vai pro Loura Sem Lincão. A gente vai ser brevemente, vai vencer na dimensão. O meu peito resplandece, na mais viva gratidão. A minha voz é mudece, pois embarga a comoção. Nossa gente vem fazer já, nunca tem meu rabai lá. Mãe cantando o festejo, morrendo o seu major. Abraço para todos! A gente se vencer, eu caindo no seu braço. Quem que haverá quem quiser, eu caindo no seu braço. Quem que haverá quem Deus rea desistar? Quem que haverá quem Deus rea desistar? As campinas e na serra, nova alegria se vê Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra, quem que a terra deve ser Por haver paz nesta terra De longe vivos por devoção Trazer louco Trazer louco Vem flores a São João 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 Vem flores a São João